e aí gurizada beleza champs game na área com nade for speed galera é isso aí galera como alguns que tem eu no face aí sabe com o problema de fire speed e vamos lá né mano vamos vincular tudo aí que eu aceito vamos que vamos levar um pouquinho esse bagulho para carregar tá ligado eu vou dar aquela aceleradinha opa já tá monstro fotos desafios diários notícias jogar né a primeira vez gerar câmera acionar evento acelerar frear só isso que eu preciso acelerar e frear só a de resto pode deixar tudo aí que nice se vira no string o xia logo nitro nessa galera vamos ver o jogo que minha primeira vez eu não faço nem ideia como seja o jogo tá ligado e vamos ver que dá galera tô meio ansioso para esse jogo é um jogo muito foda foi o que mais fez eu deixar o ps3 para vir para o ps4 foi esse jogo porque maluco mano muito foda muito foda muito foda então vamos ver o que que vai dar o que que vai dar aí certo ia mandar um salve aí com um broad do meu facebook cara que ele pede para mim mandar um salve para ele mano certo eu vou ver aqui mano que foi o broad cara queria mandar um salve para ele ai eu não sei o matheus barreto ou o jonathan ferreira mas tá um salve aí para os caras o jogo parece muito foda né eu não tô fazendo análise lembra não tô fazendo análise para ver essa rapaziada então eu vou deixar um salve para esses caras aí certo mas não 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 Você está no probation. Eu vou. Baby! Você tem que vir e ver isso. Tem algumas grandes nomes na cidade. Eu vou apresentar o meu amigo, Travis. Ele tem um monte de carros que está tentando pegar. Não desculpe. Time para um upgrade. Eu sou Spike. Eu vejo você lá. Ela vai estar lá. Os carrinhos vão por oca, velho. Vamos encontrar o mano. Estão indo no pé. É bagunça. Este lugar é meio difícil de encontrar. Você sabe o que eu quero dizer? Então, eu vejo você que está no jogo. Estão muito foda. Eu já tinha visto algumas antes. Certo? Tem algumas músicas da hora. Nossa. Chegamos na boate. O cara desse cara. Malbaia não, cara. O cara dos caras muito loucos. Só do cara dele. Olha só! Oh, my man, you made it. Looking smooth, man. That's good. There's some real people in here tonight. Come on, I'll take you meet my guys. Come on. Oh, look at the cat track, dude. Who's Bambi? This Bambi just busted a 500-foot drift right through the I-5 intersection over Turner, man. Oh, for the skiddy-skid row, you know what I'm saying? Must have been something. I haven't seen Spike this hype since, uh... Well, he's always this hype. That's why you love me, Mom. Robin. Good luck trying to keep up. Trust me, bae, he'll do just fine. Matter of fact, I'm taking him to meet Travis right now. Maybe shift one of those rides, taking up all our space. Come on, bae. What's up, Ames? What's up? That's Amy. Isn't she lovely? Oh, love you too, bae. Travis? Yo, someone I want you to meet. Oh, yeah? Tell me why. She's saying this guy, me and I'm going off the hook. You've seen the clock? Yeah, I have a speed racer over here. Truth, man. This one's a helmsman. You think it's a good time to re-up, man? There's some top-grade talent in town who's ready to make history. Serendipity, brother. Stars align in. Never a better time to start a project, girl. So, whatever's happening under that ribcage in here, it's time to start expressing it out there. Take him out for a shake down. Moron, 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 moron. I'll take a shine to you. I don't remember the guy, I'm sorry, but it's your name, buddy. And it's nice. Okay, okay. Let's choose a Honda. A Ford Mustang. Man, it's now, man. A Honda 2000? Oh, man. I'm going to Honda, you know? Honda, I'm going to Honda, Honda Amarela. Welcome to the Klan, brother. No Klan. Trading up. She's nice, right? Come on, Ings, I just need you to listen to it. Make sure she's wearing like she's supposed to. What's up, man? Please, please. She's parked just outside. Spike, like I said, I got guys. No trust fund paying full price for this. Really? It's like that, huh? It's like that. Wait. Caraca, galera, eu tenho que dormir, tá ligado? Calma, acordar cedão pra ir pro trampo, eu tô aqui. There. Uau, uau, eu sinto muito melhor agora. Eu tô bom por isso, você sabe disso. Eu quero dizer, seu pai tá bom por isso. Easy, essa jacket was like 1200 bucks. Exatamente, mano. Oil, mano. Não importa se você é o melhor motorista desse lado da 101. As far as que ela está preocupada, não quer dizer nada se você não tem aquele verde. Isso é muito poético, e isso também é verdade. Isso é muito bom, então... Você ready to make some house calls? Come on, man. Eu vou te encontrar em frente e eu vou te dar a tour. Vamos que vamos. Ok, meninos. Os outros estão esperando por nós. Vamos fazer isso. Vamos embora. Seguem a galera. Seguem a galera. Eita porra. Só um toquinho, mano. Tô fazendo tudo do carro já, mó bração. Vamo lá. E aí, fala que isso é uma corrida. E aí, fala que isso é uma corrida. Ei. Surveveu a second race against Spike, huh? Guess they underestimated you. Survive? Não, não, não. Spike? Ele está lutando para manter. Oh. I'm sorry. Não está lutando. Não, não. Ele era apenas o que você... O que você vai ter? Emmanuel. Emmanuel. Get your ass over me. Como você pode fazer? Não. V-5-0-fone. Hello, ladies. O que? Não abraçou, cara? Ei, eu não queria que você tenha quebrado aquele frat boy, em um hat. Vamos, pequeno, pequeno. Me dá um amor. Não deixe os pais teus, cara. Esse inimigo é realmente bem-vindo. O nome é Emmanuel. Mas, provavelmente, tem um monte de palavras para essas coisas. Não, me chamam de Manu. Oh, forte grifos, né? Ei, esse é Fred, Norwegian Hammer. O que é? Frederic. Tudo bem, vamos encontrar algum problema ou apenas estando em um círculo e me divertindo? Estou legal com você. Estou falando maluco? Eu só tenho um almoço. Sério, onde é que vai? Você come como ele compartilha. Sim, Robin. O jogo parece bem interessante. Tudo bem, rapaz. O último do diner vai pegar o meu tab. Não, não, não. O último do diner vai pegar o meu tab. O último do diner vai pegar o meu tab. Vamos ver que a gente vai fazendo esse jogo aí. Muito foda. Vambora. Nossa, a chuva do bug é muito louca. Vambora. Nossa, a chuva do bug é muito louca. Vambora. Jogando, jogando. Aqui a gente não paga a conta, né? Então vambora. o drift aqui é fácil pra mandar. O drift aqui é fácil pra mandar. Não tem nada mais de 5 dólares. É um diner. Tudo está mais de 5 dólares. E não tem descer, mano. Eu vou ter para ir para competir. Esperando para o 411 no local. Eu estava pensando em ir para o clube. Você deve vir. E o que? As as ruas são tão lento e as as crianças. Eu vou sair daqui. Eu vou dar para o seu tempo. Você quer ir para o seu tempo? Eu vou dar para o seu espaço. Você vai sepitar para o seu tempo. Você é o seu amigo? É, eu gosto de que eu fico com a gente que está fazendo a velocidade. Você não tem o traves de hoje? Oh, sim. Ele tem alguém que me conhece. Não pode não ser. Magnus Walker está em casa. Você vê ele e o traves de falar com o clube. Oh, então é por que o traves de um homem. Ele tem um um marcado. Um dia com o destino, meu irmão. Hoje, nós vamos lá. Você pode nos mostrar o que você realmente fez. E aí, galera? Já está gostando? Já mete o like aí, firmeza. Mete o like aí no bagulho. É isso aí. Não olha muito não. Eu sou mais de... It's Ames. Forgot to tell you. Eu ouvi alguma coisa estranha de você. Ou talvez foi Spike. Sim. Talvez foi Spike. Ou seja, talvez foi Spike. Ou seja, eu estou no garage. Vem por aí. Você pode se arrumar. Você pode fazer o que precisa ser feito. Ok. Tchau, amigo. Vamos lá para a garagem. Certo. Carreiro é feio pra caralho. Vamos lá. 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 Você é loucante? Você é loucante? Nossa! Ah, ah, um bot. Chegamos na garagem. Vamos ver qual que é as ideias aqui. E galera, acho que já vou encerrar o vídeo por aqui, certo? Mano, não vou te esperar trocar as ideias que eu encerro o vídeo, beleza? E eu trago mais aí, tá ligado? Que eu vou curtir um pouquinho, tá ligado? Esse jogo é muito foda. E se gostou, deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal, certo? E tamo junto. Só mais, hein? Isso vai ser meu mestre. Eu posso sentir isso. Eu quero estar pronto para o Nakai-san ver antes de sair da cidade. Dizemos de um artista como ele. Isso vai ser meu mestre. Estou aqui no mapa, tá? Ok, eu estou terminando. Eu vou fazer um... talvez vou pegar a Spike. Ah... Oh, oi, 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 oi. Eu vou ter espaço para você agora. E você deve ter que antes de que ele replacea essa junk com mais junk. É um... É um... Suaça. Um... Saúde. Tchau. Saúde. 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 Tchau. Saúde. Tchau. Espera agora Selecionei o carro Optimização É galera Eu vou encerrar o vídeo por aqui, certo? E se gostou Deixa o seu like, se favor, e se inscreve no canal E é isso aí galera Vai haver mais vídeos aí do Do NED Certo? Vai haver mais vídeos aí futuros Beleza? E é isso aí Valeu Fui